Essa questão, eu gostaria, não estava no script, mas vou relembrando. Essa questão, professor, da guerra, o senhor acredita que quem está vencendo finalmente, porque é uma guerra de informação, é a Ucrânia ou a Rússia, ou a Rússia ou a Ucrânia, professor? Pelo amor de Deus, ninguém sabe mais de nada. Nossa, eu tenho uma dificuldade de acompanhar, Tchau, porque é muito difícil a gente ter uma fonte, única para sintetizar essa história toda. Eu confesso que, como não é a região a que eu me dedico, relações internacionais têm disso. A gente muitas vezes é chamado para falar de golpe militar na Tailândia. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada da Tailândia. A gente vai estudar, né? Eu tenho um filho pequeno que me ajuda, ele gosta também de ficar curioso, ele vai pesquisando. Então, assim, no caso da guerra da Ucrânia, pelo mero fato de a guerra já estar se arrastando há quase dois anos inteiros, mostra que a Ucrânia está resistindo. Se não está, pelo menos ela está demonstrando uma capacidade sobre-humana de resistência. Porque, veja, o plano do Putin era liquidar a guerra em semanas. A gente está falando de dois anos. A gente está falando de algo que nos livros de história dos nossos netos, talvez, apareça lá como o Vietnã. Sei lá se vão se lembrar do Vietnã daqui a duas gerações, mas o Vietnã da Rússia. Lembra que o Vietnã da União Soviética foi o Afeganistão quando eles entraram. O novo Vietnã dos Estados Unidos foi o Iraque quando eles invadiram. Essas campanhas militares que acabam gerando um desgaste fenomenal ao líder ou ao país, elas vão ser lembradas na história como momentos de virada política. A gente pode até ver uma queda do regime Putin dependendo de como essa guerra desenrole. Alguns até já especulam. A desinformação, como você falou, é muito forte nessa guerra. Alguns especulam que o Putin está internado, que o Putin já morreu e foi substituído por um sósia. Tem muita coisa. Aí já é demais. E, assim, essa guerra de desinformação serve a um propósito, que é justamente o propósito de deixar as pessoas realmente sem ter referência do que de fato está acontecendo. Toda vez que eu leio, eu costumo ler a BBC sobre a guerra da Ucrânia, porque eles fazem uns relatos muito completos e tal, a impressão que se dá é que os russos estagnaram completamente. Eles conseguiram dominar um pedaço da região do Dombas, que é aquela região onde tem a fronteira da Rússia com a Ucrânia, que é muito industrializada, que é onde tem uma população russa considerável e tal. Eles conseguiram dominar até aquela região do sul de Sebastopol, que é onde você tem um porto, que é onde você tem a península da Crimea, que a Rússia já anexou, mas a Rússia não está conseguindo assegurar o controle sobre esses territórios. Então, esse é o grande desafio da Rússia hoje. Ela está presente, ela está ocupando um pedaço da Ucrânia, mas ela não consegue sustentar a sua ocupação ao longo do tempo. E, claro, apesar de o mundo já ter se voltado para outros conflitos, Israel Hamas, agora essa questão do Venezuela, que a gente não sabe para onde vai, tem Taiwan do outro lado, mesmo o mundo já tendo perdido um pouco o entusiasmo e o foco no conflito, eu acho que a Ucrânia segue muito capaz de resistir. O Zelensky recentemente falou que suspender a eleição e tal, para poder dar um jeito de continuar lutando. E, aparentemente, a Ucrânia, eu não vou dizer que ela está vencendo, porque a gente não sabe que acordo vai sair dele. Mas, certamente, a Ucrânia tem um movimento até heróico de resistência. Isso só desgasta o Putin, né? Só desgasta ele, né? Sem dúvida, porque, de novo, a guerra foi iniciada com uma cartada para ele afirmar o seu próprio poder. era o Putin dizendo assim, ó, eu faço o que eu bem entendo na minha região. Eu até entendo, Tchau, um lado do pensamento russo, que é o seguinte, eles, de fato, se incomodam há muitas décadas com a expansão da OTAN, que é a Aliança Militar Norte-Americana, cada vez mais para o leste europeu. A OTAN, ela terminava na antiga Alemanha Ocidental. A OTAN não ia mais para lá do que a Alemanha Ocidental. Aí a Alemanha se reunificou em 90. A OTAN foi um pouquinho mais para lá. Aí a OTAN se expandiu para a Polônia, República Tcheca, Eslováquia, mais para o leste. E foi seguindo, e foi seguindo. Aí pegou Estônia, Letônia e Lituânia. Aí chegou na fronteira da Rússia, os russos falaram, cara, vocês estão... Peraí, né? Peraí. ...mando muito obrigado da gente. Então, eu compreendo, ainda que eu não concorde, eu compreendo que tem um lado do pensamento do Putin que se justifica, olha, eu estou aqui sendo ameaçado objetivamente pela expansão dos Estados Unidos e a Ucrânia é a fronteira final dessa expansão. Porque a guerra, o conflito todo, ele começa no momento em que a Ucrânia diz que quer se juntar à aliança da OTAN e à União Europeia. Então, eu acho que o Putin pode tentar, inclusive, um acordo que dê a ele garantias de que a Ucrânia não vai se juntar nem à OTAN nem à União Europeia, que eram os medos da Rússia. Agora, essa guerra começa com uma clara demonstração de força diante de uma sensação de ameaça. Então, o Putin pensou o seguinte, olha, eu estou me sentindo vulnerável, então a minha resposta vai ser mostrar que eu posso. o problema é que nesse mostrar que eu posso da cabeça de um autocrata, aí a gente vê quantos milhares de mortos, sofrimento para lá e para cá, cidades destruídas, bombardeadas, quer dizer, dos delírios de grandeza das pessoas, tchau, infelizmente, a gente só vê sofrimento lá. Muita morte, é muita tragédia. Então, eu acho que uma guerra que era para durar uma semana, se ela já está durando quase dois anos, bom sinal para o Putin, certamente não pode ser. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove!